Se eu fosse você, tentaria entender O porquê dessa distância que surgiu entre eu e você Não seria assim, do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não te magoado, enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Se eu fosse você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância que surgiu entre eu e você Não seria assim Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não te magoado, enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Me perder Me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Me perder Nunca me enganaria Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder 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 A CIDADE NO BRASIL